olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu amarrei meu fio bem aqui na argolinha pequenininha que tem aqui no cantinho tá aqui eu vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá um ponto baixo 3 correntinhas um ponto baixo no mesmo lugar duas correntes passo para a próxima argolinha um ponto baixo 3 correntinhas um ponto baixo duas correntes de separação tá eu vou fazer isso até chegar tá aqui ok bom a peça de vocês vai estar emendada tá então por exemplo aqui vai ter a o nozinho bem aqui tá então eu vou continuar aqui fazendo a mesma coisa duas correntes então faz de conta que aqui está emendado tem um nozinho eu vou fazer a mesma coisa aqui ó um ponto baixo 3 correntinhas aqui no mesmo nozinho eu vou fazer um ponto baixo tá então como vai estar emendado eu vou continuar fazendo a mesma coisa ok então aqui eu sigo fazendo duas correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo baixo 3 correntinhas um ponto baixo duas correntes de separação na próxima argolinha vou repetir tá bom então quando chegar aqui na próxima viradinha eu venho mostrar pra vocês chegar aqui na virada olha só eu fiz aqui tá bom ponto baixo 3 correntinhas ponto baixo eu vou seguir fazendo duas correntinhas bem aqui na argolinha maior passa um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo nesse mesmo lugar tá duas correntinhas vem aqui na próxima argolinha um ponto baixo 3 correntinhas e um ponto baixo duas correntes de separação passo para a próxima argolinha tá então aqui no cantinho vai ficar assim dessa forma ok aqui duas correntes tinhas ponto baixo três correntinhas ponto baixo duas correntinhas e começa na próxima argolinha ok então aqui chegando no final faço um ponto baixíssimo ok entra aqui na argolinha um ponto baixíssimo uma correntinha e faço aqui um ponto baixo e aqui novamente mais um ponto baixo duas correntinhas passo para a próxima argolinha um ponto baixo novamente um ponto baixo duas correntinhas a próxima argolinha um ponto baixo novamente um ponto baixo duas correntinhas então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa parte aqui todinha ok quando chegar aqui na viradinha tá aqui eu faço duas correntinhas aqui onde tem três correntinhas tá vou fazer um ponto baixo dois três quatro duas correntinhas separação passo para a próxima argolinha e continuo fazendo dois pontos baixos duas correntinhas na próxima argolinha dois pontos baixos duas correntinhas e assim eu vou ok então aqui na viradinha vai ficar assim tá com quatro pontos baixos dentro da argolinha de três correntinhas então chegando aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo tá vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo e aqui no próximo espaço um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas vem aqui na no espaço um ponto baixo vou repetir quatro correntinha um ponto baixo vou repetir quatro correntinhas um ponto baixo no espaço um dois três quatro correntinhas um ponto baixo no espaço tá aqui eu faço uma duas três quatro correntinhas eu pulo um ponto baixo eu pulo um ponto baixo eu pulo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro aqui no espaço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá e aqui no cantinho vai ficar assim ok então chegando aqui no final aqui no ponto baixo passa um ponto baixíssimo ok vem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no espaço seguinte um ponto alto dois três quatro quatro e cinco uma correntinha no próximo espaço um ponto baixíssimo três correntinhas um ponto baixíssimo agora é só repetir uma correntinha no próximo espaço um ponto alto dois três quatro três quatro e cinco um cinco uma correntinha no próximo espaço um ponto baixíssimo três correntinhas e um ponto baixíssimo equipe fazer aqui o cantinho faço uma correntinha aqui nesse espacinho vou fazer um ponto alto dois três quatro cinco seis sete pontos altos tá uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixíssimo três correntinhas e um ponto baixíssimo uma correntinha e vou seguir fazendo tá bom aí desculpa o motoqueiro então aqui no caso tá é a última carreira nessa última carreira se você quiser fazer uma argolinha pra servir para colocar o botão no caso né aí vocês podem estar fazendo assim eu vou desmanchar aqui pra mostrar pra você está então aqui ó eu fiz aqui o leque tá uma correntinha aqui eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas e aqui no mesmo lugar eu posso fazer aqui um ponto baixo ok aí aqui não seguinte eu sigo fazendo uma correntinha e meu leque tá então aqui você pode estar colocando botão ok então aí você divide o lugar que você quiser o botão tá aí você pode estar fazendo assim e aqui continuar normalmente aí você dá um espaço depois que faz novamente mais uma argolinha com dez correntinhas ok então agora a gente vai aprender a peça dois na peça um ok essa que está terminada peça um virar ela do avesso tá essa segunda parte aqui eu fiz até essa carreira aqui ó tá onde tem ponto baixo três correntinhas pontos baixos duas correntes de separação tá aqui ó ok então eu aprendi aqui com um ponto baixíssimo vou entrar aqui nesse mesmo espaço fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha ok agora vou começar a aprender aqui tá eu vou entrar aqui vou pegar no ponto baixo aqui assim ó pegando as duas argolinhas do ponto baixo tá aqui assim vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo entra aqui na argolinha novamente pego o segundo ponto baixo aqui e faço um ponto baixo duas correntinhas vou na próxima argolinha vou repetir ó entra aqui na argolinha vem aqui no ponto baixo pego no ponto baixo e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo novamente aqui na argolinha pego no ponto baixo e prendo com um ponto baixo faço duas correntes 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 correntinhas na próxima argolinha vou repetir ó entra aqui na argolinha aqui na peça de trás pego no ponto baixo faço um ponto baixo entro na argolinha vem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo e duas correntes de separação ok então nessa parte aqui eu já vou aprender uma parte com a outra tá ficando assim desta forma ok olha só tá e aqui vou seguir prendendo então vocês com a peça inteira a peça grandona né você vai fazendo isso tá chegando aqui nessa argolinha aqui aí eu venho mostrar pra vocês como fazer o cantinho ok então aqui eu cheguei no cantinho fiz as duas correntinhas vou entrar aqui na argolinha onde tem três correntinhas aqui no cantinho eu vou aqui no primeiro ponto baixo tá e faço um ponto baixo tá e faço um ponto baixo vem aqui na argolinha passo minha agulha aqui e aqui atrás eu vou no segundo ponto baixo tá e faço aqui um ponto baixo passo novamente a minha agulha pela argolinha vou aqui atrás e pego o terceiro ponto baixo eu entro novamente aqui na argolinha e pego aqui meu quarto ponto baixo ok e aqui eu fico fazendo duas correntinhas na próxima argolinha eu pego aqui a argolinha tá aqui onde tem um ponto baixo pega o ponto baixo e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo aqui novamente aqui ó na argolinha e no ponto baixo seguinte ok aí eu faço duas correntinhas de separação e passo para o próximo espaço ok olha só aqui eu vou mostrar pra vocês já aprendi aqui na lateral embaixo e na outra lateral tá então aqui suponhamos que na peça um vocês têm argolinha aqui tá as argolinhas maiores de 10 correntinhas tá aqui atrás é onde vai ficar os botões então nessa parte vocês não podem fechar né obviamente porque senão como é que vocês vão colocar lá o almofada né não dá né então aqui eu vou seguir fazendo assim olha só então eu estou aqui no cantinho tá então fiz as duas correntinhas aqui vou pegar aqui vou pegar a argolinha do cantinho vou pegar o primeiro ponto baixo do cantinho e faço aqui um ponto baixo tá então aqui eu já tenho um ponto baixo agora não vou prender mais aqui ó 23 e 4 ok aí eu continuo fazendo duas correntes na próxima argolinha passa um ponto baixo novamente um ponto baixo ok eu sigo fazendo assim quando eu chegar aqui no próximo cantinho eu vou mostrar novamente pra vocês não cheguei novamente no cantinho fiz as duas correntes tinhas vem aqui na argolinha e vou fazer um ponto baixo 2 e 3 quando for fazer o quarto ponto baixo eu vou entrar aqui na argolinha vem aqui no cantinho e vou pegar o último ponto baixo aqui ó tá então aqui ó 1 2 3 4 aqui no quarto tá eu faço aqui um ponto baixo ok aqui pra terminar eu faço as duas correntes tinhas vem aqui no ponto baixo onde eu iniciei aqui tá aqui assim e faço um ponto baixíssimo e aqui eu já posso cortar meu fio porque aqui eu termino tá aqui nessa parte eu não preciso fazer né as demais carreiras tá então aqui eu prendo meu botão argolinha vai estar aqui na frente eu puxo ela pra cá e prendo aqui ok então olha só que gracinha que ficou bem bonitinho né e bom eu não fiz as argolinhas aqui porque eu quis fechar inteiro tá pra fazer uma almofadinha eu vou aproveitar essa peça pra colocar meus alfinetes aqui ok aí vai servir pra mim como alfineteiro né então se vocês quiserem fazer almofada vai ficar assim dá pra ter uma ideia né olha só meu alfineteiro ficou bem legal né ficou bem bonitinho espero que vocês façam também depois caso vocês fizerem manda foto tá então é isso gente se vocês gostaram já aproveita deixa meu joinha e se tiver alguma dúvida comenta aí embaixo tá então até a próxima obrigada beijo tchau